Música Resgatar e preservar um patrimônio genético do semiárido e ainda garantir a segurança alimentar de centenas de famílias? Isso se faz com tecnologia social. Bancos de sementes comunitários. Centro de Educação Popular e Formação Social Teixeira, Paraíba Os agricultores e agricultoras terminaram por perder várias variedades que existiam aqui na região. Isso foi muito ruim porque isso gerou uma dependência. Dependência do agricultor com a cimento externa. Ele não tinha mais daquelas cimentes que eram cimento nativo, cimento crioula, nossa cimento da região. O agricultor guardava em casa, mas não tinha nem o que comprar para poder plantar. Às vezes mais emprestado os outros, pagando o juro maior. E tudo a gente ia lavando. Solução A saída que as organizações da sociedade civil, as ONGs, os sindicatos, as associações e também uma incidência muito forte das comunidades eclesiais de base foi a criação de bancos de sementes comunitários. Não existe uma regra específica em geral para todas as comunidades. Existem princípios, princípios de resgate, preservação e multiplicação das sementes crioulas, da nossa semente tapachão. O agricultor vai saber que está pegando uma semente original, que ele conhece, que muitas vezes vem de geração de família, que isso estava se perdendo na nossa comunidade. Ele pode fazer uso da reserva que ele tem em casa, sem se preocupar na época do plantio, porque ele já tem uma reserva que é comunitária, que tanto ele como qualquer outro sócio pode fazer uso da semente. E quando lucra, devolve com uma porcentagem de 20% sócio e 30% não sócio do banco, que mora em nossa comunidade e que precisa fazer uso do banco. Interação com a comunidade Aí a gente entra com apoio, em alguns casos apoio também estruturante, com cílios, com um pouco de recurso para a compra de sementes, mas o principal apoio é dos próprios agricultores. Então ele nasce a partir do interesse coletivo de resgate, preservação e multiplicação das sementes, mas também do interesse coletivo de que eles possam ser protagonistas desse processo. Então geralmente surge a partir da dinâmica das roças comunitárias. Os agricultores colocam a roça comunitária e a produção daquela roça é que dá origem aos bancos de sementes. A gente em 2001 comprou uma área de 11 hectares, resolveu entre os sócios montar uma roça coletiva, comunitária. Outras comunidades já desenvolveram o banco de semente, então nós resolvemos abraçar essa causa. É muito importante para a segurança alimentar e principalmente para a segurança na época do plantio. Quando chegava o fim do ano, para plantar, nós fazíamos uma reunião para distribuir o legume para quem queria plantar. Quando a gente está sem condições de comprar o legume, para manter em casa, para os animais, para a gente comer, a gente vai lá e pega o saque de milho, pega o feijão emprestado, para pagar quando lucrado para o ano. Transformação Social Os agricultores e agricultoras têm conseguido resgatar, preservar e multiplicar variedades que vinham se perdendo ao longo do tempo. Hoje a gente acompanha, por exemplo, aqui no município de Teixeira, 16 bancos de sementes comunitários, envolvendo mais de quase 400 agricultores e agricultoras. Com esses bancos com a capacidade de armazenar 25 toneladas de semente. O banco de sementes é bom demais, é uma coisa boa, com efeito para a agricultura. Reaplicação É um processo educativo, quer dizer, a gente sistematiza as experiências exitosas que tem na região dos bancos de sementes. A gente produz materiais, folhetos, vídeos. Os agricultores de uma comunidade, de um município, se visitam, trocam experiências, trocam conhecimento, trocam as próprias sementes. Então esse processo de sistematização e um processo educativo de visitas faz com que essa experiência tenha se reaplicado com bastante eficiência na região. A gente faz fé de que isso possa, de repente, estar estendido, possa estar sendo reaplicado em diversos setores, em diversas regiões do país, mas não reaplicado por reaplicar, mas reaplicado a partir da necessidade e do potencial de cada região. Manejo comunitário Uma alternativa sustentável para a pesca do camarão de água doce Gurupã Pará Aqui, boa parte das famílias sobrevive do camarão Há anos convivem com a pesca predatória, a baixa produtividade e preços injustos Um dos primeiros problemas que nós tivemos aqui foi a questão do camarão que a gente comercializava que chegou ao ponto de ficar de uma péssima qualidade, ou seja, a gente estava comercializando um camarão muito pequeno A gente conseguiu ver que o que a gente estava fazendo naquele momento era uma coisa que ia nos prejudicar no futuro E, consequência disso, a questão do preço caiu muito Para melhorar esta situação, foi preciso a união de todos e a conscientização de cada um Hoje, o processo de manejo do camarão atinge 20 famílias aqui da ilha E esse trabalho nosso desde 97 aqui, com o manejo do camarão Foi uma forma de nós organizarmos a comunidade Para que elas pudessem, hoje, ter essa vila aqui Porque fica muito mais fácil para elas adquirirem benefícios do poder público A principal mudança foi no tipo de armadilha utilizada, o matapi O grupo de mulheres é uma organização dentro da associação A associação foi criada em 2000 e o grupo de mulheres em 2002 O grupo de mulheres também acampou essa ideia de fazer o matapi manejado A diferença do matapi comercializado pelo grupo de mulheres com o matapi que a gente comprava do Tocantins, do Jabaitetuba É que ele era um matapi muito fechado, adequado para pegar todo tipo de camarão De hoje ele já é mais afastado A comunidade passou a vender o camarão em regime cooperativo Armazenando a produção em viveiros flutuantes O tamanho médio do camarão saltou de 4,5 centímetros para 9,2 centímetros Junto com a renda média das famílias, que passou de 150 para 360 reais Essas famílias, a partir da implantação do sistema de manejo de camarão Com o uso do matapi adaptado, com o uso dos viveiros Com a redução que houve de 40% da hora trabalhada dessas famílias Elas passaram a trabalhar com o manejo florestal comunitário E a nossa perspectiva é essa de que trabalhar o manejo florestal Trabalhar na própria comunidade, vendo políticas públicas Para continuar na várzea, para a família não sair do interior e continuar no seu lote Como o rio que banha a pequena vila, a experiência já está se espalhando pela região Todos esses municípios a gente está fazendo reunião com os pescadores Com os trabalhadores rurais Para mostrar que é possível a gente fazer manejo de camarão É possível você conservar o meio ambiente É possível você fazer com que esses recursos sirvam Não só para as pessoas que estão hoje aqui Cilagem de colostro Economia para o produtor e saúde para o rebanho Depois que a vaca dá cria, o bezerro é separado dela E ele passa então a ser alimentado ou numa mamadeira ou num balde Todos os dias o produtor tem que separar uma quantidade de leite para alimentar essa bezerra E no final de 60 dias, que é o que a pesquisa recomenda E o que a extensão preconiza Nós gastamos em torno de 200 litros de leite para alimentar essa bezerra Sai em torno de 120 a 140 reais Que ele deixa de ganhar porque ele tem que alimentar essa termina Durante 5 dias a vaca produz o colostro E esse colostro não tem valor comercial E nós temos vacas que produzem em torno de 20 a 25 litros de leite por dia Então esse colostro é usado para alimentar a bezerra Numa quantidade que varia de 4 a 5 litros O colostro tem uma quantidade muito grande de proteína 5 vezes mais que o leite Tem uma grande quantidade de lipídios, de açúcar, de sais minerais E tudo isso é desprezado Vai colocado no lixo E em torno de 80 litros, mais ou menos, o produtor acaba desprezando a natureza Contaminando o meio ambiente, inclusive A solução foi... nós pensamos Vamos imitar o que é feito com a silagem do milho Então desenvolvemos a silagem de colostro Nós colocamos esse colostro em garrafas pets Que também são desprezadas E são um problema para a natureza Colocamos esse colostro dentro dessas garrafas Bem limpas Enchemos completamente Fechamos essas garrafas E deixamos fermentar E oferecemos as bezerras E as bezerras não quiseram tomar aquele colostro A nossa solução foi diluir isso em água Então colocamos a mesma quantidade de água E oferecemos novamente aquelas bezerras Também não quiseram beber Então nós começamos a misturar este colostro Essa silagem de colostro diluída na água No leite No início a gente dá primeiro 25% Dos dois litros que ele tem que ganhar Depois é 50%, 75% Até chegar aos 100% Depois de pegar o gosto pela silagem de leite Eles gostam muito Talvez a coisa mais difícil de convencer o produtor É que a silagem de colostro fica no galpão Que ela pode ser armazenada dentro da garrafa No galpão, numa prateleira Sem precisar de refrigeração Mas pode se guardar sem problema por dois anos No momento que ele entende isso Que a gente mostra para ele como fazer E ele entende que ele não precisa investir nada Não precisa comprar nada Ao contrário Ele aproveita o que é descartado Às vezes na propriedade Que são as garrafas E passa a ganhar mais dinheiro Ele sai falando Sai fazendo E ele é o próprio divulgador da tecnologia É um jeito fácil de se guardar É só colocar nas garrafas pets E guardar por 21 dias Para armazenar, para fermentar E depois é só dar para as bezerras Se formam 80 litros Que as nossas vacas Produzem 1.200 litros Em um ano Se contarmos em valores de hoje Isso dá em torno de 500, 600 reais Isso me pagaria uma ordenhadeira Que está em torno de 3, 4 mil Eu vendendo 1.200 litros de leite A mais por ano Me ajuda muito Os bezerros ficam mais fortes E o aspecto mais saudável Eu acredito que é porque Eu tenho proteína Tem um alto teor de proteína A cidade de leite As garrafas pets Hoje em todo local São um problema muito sério E com esse trabalho Tem se dado um destino Também essas embalagens Que antes ficavam jogadas Na propriedade A céu aberto Talvez a gente não entenda Não possa compreender O que significa 600 reais Para um produtor Mas isso pode ser O dinheiro que ele gasta Para manter a família dele Alimentada Durante o período de um ano É uma tecnologia Que não custa nada Qualquer produtor Que tenha uma vaca Pode usar Como um produtor Que tenha 100 vacas Pode usar Ela é replicável Ela é universal Eu posso levar ela Para qualquer lugar E o mais importante É o quanto isso Tem uma importância social Na família rural Para saber mais sobre esta E outras tecnologias sociais Acesse www.fundacionbancodobrasil.org.br Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti